Hello, students! How are you? Tudo bem com vocês, meninos e meninas? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago Moraes, sou professor de língua inglesa e estarei aqui ministrando aulas de língua inglesa no Conexão Escola nesse novo momento, certo? Para quem não me conhece ainda, a gente está caminhando para a segunda aula. Vamos falar de um assunto muito interessante. Você que perdeu a oportunidade de assistir a primeira aula, dá uma visitada lá no nosso portal, porque tem muitos conteúdos, não só o meu conteúdo de língua inglesa está lá, mas os outros professores também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós temos preparado para vocês, certo? Vamos dar seguimento à nossa aula? Hoje falaremos sobre os conectivos da língua inglesa, certo? Vou trazer para vocês também alguns exemplos de como nós utilizamos, inserimos esses conectivos nas frases e deixarei para vocês um exercício para vocês praticarem, certinho? Professor, o que são conectivos, afinal de contas? Bom, meninos, conectivos é todo tipo de palavra, no caso, em inglês, que você, ao inserir essa palavrinha ou essa expressão, vai tornar o seu texto, a sua fala, a sua frase, mais coesa, mais coerente, certo? É muito importante, não só na língua inglesa, mas também na língua portuguesa, nós termos essa noção de quais palavras tornarão a nossa fala, o nosso linguajar, mais refinado, mais coeso, mais coerente. É muito importante você tentar se fazer entendido, né, de forma compreensiva para a pessoa que você está conversando, tendo um diálogo, seja formal ou informal, e também no texto, quando você escreve algo, é importante você se fazer coerente nos seus textos escritos. E esses conectivos servem para isso, para deixar o seu texto mais refinado, mais coerente e mais compreensível. Eu vou trazer aqui, são infinitos exemplos, se você buscar na internet, você vai encontrar listas e mais listas de conectivos, ou connectives, como nós dizemos em inglês, né, mas para essa aula, como também não temos muito tempo, eu separei alguns dos exemplos, como você pode observar aí no quadro, na coluna da esquerda, eu tenho a categoria, né, e ao lado, alguns dos exemplos que se referem a cada uma dessas categorias, certo? Então, lá no início, nós temos to express the addition of an element, que significa para expressar a adição de um elemento, ou seja, existem conectivos que têm essa função de adição. Quais são alguns desses exemplos? Olha só, do lado você pode perceber, and, que significa e, also, também, another, outro ou outra, besides, além disso, e to, que é o também, certo? Tenta acompanhar, porque, assim, eu estou falando em inglês e embaixo tem a tradução entre parêntese e negrito. Então, a cada vírgula tem uma palavrinha, que é um conectivo, e eu sempre vou fazer assim para facilitar a sua compreensão, tá bom? Então, como a nossa aula aqui é uma videoaula e eu não estou na sala de aula para apontar com o dedo, eu acho importante, na minha fala, vocês tentarem acompanhar o que eu estou lendo em inglês e, em seguida, o que eu acabei de ler em inglês, só que em português, certo? Na segunda parte aí, ó, to give the idea of conclusion. Então, temos também alguns conectivos que servem para dar a ideia de conclusão. Quais são alguns desses exemplos, professor? Nós temos lá, olha lá ao lado. Em terceiro ponto, olha lá, o terceiro, nós temos To express opposition, para expressar oposição. Quais são alguns desses conectivos que expressam oposição? Nós temos lá, but, que é o mas, however, entretanto, On the other hand, por outro lado On the contrary, pelo contrário E, por último, eu selecionei uma outra categoria, que existem várias, mas eu finalizei aí To express condition, para expressar condição. E eu tenho aí dois exemplos, né, que tem with, que é o se, in case, em caso. Bom, professor, mas aí, bom, em que momento eu vou usar? Eu não estou entendendo ainda como utilizar esses conectivos em inglês, até mesmo em português Eu estou um pouco confuso. Vamos para alguns exemplos para você perceber, né, onde esses conectivos serão inseridos. Veja bem, eu tenho essa frase Em português, a tradução é Eu gosto de matemática, português Aí nós temos um ponto E aí nós temos Eu amo inglês Eu gosto de matemática, português Eu amo inglês Bom, ao você ler essa frase, obviamente você vai entender A pessoa está dizendo que ela gosta de matemática, português e ela gosta de inglês Mas o que que aconteceria se você acrescentasse um conectivo a essa frase? Vamos ver como que ficaria Olha só I like math, português, but I love English Traduzido fica Eu gosto de matemática, português, mas eu amo inglês Olha aí Você viu que deu essa ideia diferente? O que que o conectivo fez? Ele trouxe a sua frase um refinamento, uma coerência, né Ele melhorou o sentido da ideia que você quer transmitir para a pessoa É para isso que serve o conectivo Vamos para um próximo exemplo? Veja bem, então Antes de ir para esse exemplo, eu quero só deixar claro Nós temos o but, o mas Que é o que? Um conectivo de opposition Que é de oposição Vamos ver agora um outro exemplo Traduzindo é Eu estou fazendo minha lição de casa de inglês Eu tenho que estudar para minha prova de geografia amanhã Observe que são duas frases em um mesmo momento Eu acho que está faltando aí algum conectivo Para fazer uma ligação mais coerente entre uma frase e outra Qual conectivo seria esse? Vamos observar? I am doing my English homework Besides that I have to study for my geography test tomorrow Ou seja, eu acrescentei aí um conectivo Vamos ver como é que ficou em português Eu estou fazendo minha lição de casa de inglês Além disso, eu tenho que estudar para minha prova de geografia amanhã Observe o tanto que ficou mais bonito a sua frase Quando você acrescentou um besides that Ou além disso Ou seja, um besides that Significa além disso É um conectivo que se refere Se refere à adição Ou seja, ele adicionou Foi uma ideia nova Aquela frase que você disse primeiramente Eu estou fazendo minha lição de inglês Mas além disso Eu preciso estudar para minha prova de geografia amanhã Então além disso É esse conectivo de adição Certo? Bom, próximo exemplo Nós temos João started Don't wake up him O João está cansado Não acorde ele Obviamente ao ler essa frase você entende Mas o que acontece se você acrescentar um conectivo? João started So Don't wake up him O João está cansado Então Não acorde ele Nós temos aí O então Que é uma ideia de conclusion De conclusão E por fim Eu tenho um outro exemplo Olha lá You will have a great career You study more Você terá uma ótima carreira Você estuda mais O que acontece se eu acrescentar um conectivo aí? You will have a great career If you study more Você terá uma ótima carreira Se estudar mais Ou seja Através do se Que é esse conectivo Eu deixei o meu texto mais claro Mais bonito Mais coerente O if Que é o se É um conectivo que se refere a condition Condição Certo? Bom Professor Existem outros conectivos? Sim Como eu disse no início dessa aula Existem vários outros conectivos Que melhoram a nossa fala Que melhoram o nosso texto Que são interessantíssimos A serem estudados E que na próxima aula Eu vou falar mais alguns E darei outros exemplos de conectivos Que são fundamentais Para nosso estudo de língua inglesa Certo? Mas por enquanto Eu vou deixar aí No quadro Esse exercício Que é bem simples Pelo que eu acredito Que vocês tenham já entendido Sobre o que Do que se trata Os conectivos E a ideia do exercício É que vocês Preencham cada uma Dessas três frases Abaixo Com os conectivos Que estão aí Nesse quadro Que estão aí Em caixa alta Em negrito Nós temos o And Que significa E Nós temos On the other hand Que é por outro lado E nós também Nós também Temos o Therefore O que significa Therefore? Bom, eu não vou traduzir Isso aqui É para você Dar uma visitada Lá no nosso portal E perceber Quais são os conectivos Que nós temos estudados E para você também Fazer anotações aí No seu caderno Certo? Então Nós temos aí na letra A Sarah Sarah is retired Sarah está aposentada E aí Entre parênteses Qual dos três conectivos Você deverá preencher Para finalizar a frase Ela tem muito tempo livre Sarah está aposentada Espaço Ela tem muito tempo livre A gente pode colocar Um conectivo aí Para fazer Essa frase Um pouco mais coerente Certo? Da mesma forma A letra B I had a bad day At work today Eu tive um dia ruim No trabalho hoje Aí nós temos o espaço My friends came to visit me Meus amigos vieram me visitar Então Eu tive um dia ruim No trabalho hoje Meus amigos vieram me visitar Qual conectivo Eu coloco aí No meio dessa frase E por fim He won Ten thousand reais Ele ganhou dez mil reais Espaço A new car Um carro Novo Ele ganhou dez mil reais Espaço Um carro novo Qual conectivo Eu coloco aí Para trazer Mais coerência Mais refinamento Para essa frase Bom Eu vou deixar vocês Pensarem um pouquinho E eu quero que vocês Deem uma olhada No portal Acessem esse conteúdo Tá bom? Para que vocês Percebam as diferenças Desses conectivos E a importância deles Certo? Então nessa aula A gente estudou Alguns deles Lembrando que na próxima aula Eu trarei outros exemplos Certo? E de forma que vocês possam Praticar cada vez mais Os exemplos de conectivos Em suas categorias E como a gente pode colocá-los Eles nas frases Certo? Eu espero que vocês Tenham gostado Por hoje é só Encontro vocês Na próxima aula Bye bye Tchau 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 Tchau